O seu respeito, o seu carinho, para todo, em todo, estou sem alma curvada. O seu respeito, 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 ou seu respeito. Amor, não entende o que acontece aqui, estou na noite, e na noite são as coisas do amor, o coração anda em dia a luz, sempre se entregará. Amor, todo o ambiente me vai amar, muito calor, sua dor sem a piel, seu sabor a sal, e na vista uma pareja se torna a morar. Isso, isso, não entende o que acontece aqui, esta é uma maravilhosa noite aqui em Guadalajara, e na noite são as coisas do amor. Amor, amor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Mola Lashara!